A sala de estar com Tereza aqui ainda em Mangue Seco. Dona Edith, o que foi que aconteceu com a senhora, dona Edith? Eu acordei debaixo d'água, enchendo muito e estava que não aguentava, porque eu tenho 94 anos e sou doente, tenho nervoso, a pressão sobe, tudo isso. E sempre acontece isso, todo ano na sua casa? Acontece. E essa vez foi o pior de todas. Olha a casa como estava, toda desarrumada. Ah, bote a mão aqui. A senhora está nervosa, né? Está nervosa, claro. E aí, resultado, não pode ficar assim da forma que está, não é? E o secretário de obras, ele esteve por aqui? Não. Ele veio uma ocasião aqui, quem sabe responder é minha filha. Muito obrigada, dona Edith. Nós estamos aqui com Suziane. Suziane, o que foi que realmente aconteceu aqui? Eu, na semana passada, aqui choveu e inundou, eu gravei no celular, mostrei ao secretário, ele disse a mim que essa obra aqui ainda é para 2014, que uma chuvinha nada e nada. Quando chegou essa madrugada, eu acordei e fui com minha casa toda inundada, perdi tudo, entendeu? Tudo inundado. Só eu pensava em tirar minha filha de dentro de casa com medo de ter mais água e ela morrer afogada. E ele explicou à senhora por que só em 2014 poderia fazer a obra, não é por causa de dinheiro que vai chegar? É, é que a verba é só para 2014 ainda. Enquanto isso, a gente aqui, morador, fica sofrendo com esse descaso, né? Ok, dona Edith, muito obrigada, viu? Bom, todo mundo está vendo a situação, né? Ainda bem que ninguém está inventando nada, né? As pessoas estão vindo de espontânea vontade pedindo para falar. E PEP Sinalização veio para isso, para ficar juntinho de você, o povo de Itapareca. Estou aqui com a dona Filomena Silva e a casa dela também, ela nos chamou para nos mostrar. E aí, dona Filomena, como é que a senhora está hoje? Eu estou cheia d'água, nadando. Mas se for água de um metro dentro de casa, aqui, a água deu aqui, ó. E a senhora acordou que horas? Eu acordei de noite, não podia fazer nada. A água estava no pescoço mesmo. E a senhora mora com quem nessa casa? Eu moro com minha neta, minha neta foi trabalhar, eu sou viúva. E aí, a senhora que vai ter que trabalhar hoje aqui? Quanto ano a senhora tem? Eu tenho 73, eu não vou fazer 74. E hoje vai ter que dar um durinho ainda, né? Hum. Filomena. Hum, praticamente perdi tudo, perdi gelo, minha geladeira parece que está perdida. Aqui é a minha geladeira novinha, vem ver. E a senhora já botou ela em cima, né? Ah, a senhora botou isso depois da chuva. Não, mas botou, porque estava chovendo muito e meu menino veio para cá para ver se está tomando. Agora não sei se a geladeira queimou, mas está mais queimada, que molhou o motor. E a geladeira está nove anos de selo ainda, né? Ah, não tem nenhum, tem oito meses que eu comprei. E aí, né?